Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 16 de setembro de 1987. Protocolo de Montreal O Protocolo de Montreal sobre substâncias que empobrecem a camada de ozônio. É um tratado internacional em que os países signatários comprometem-se a substituir as substâncias que demonstrarem ser responsáveis pela destruição do ozônio, a partir de 16 de setembro de 1987, 1997 e 1999. Devido a essa grande adesão mundial, Kofi Annan disse sobre ele, talvez seja o mais bem-sucedido acordo internacional de todos os tempos. Em comemoração, a ONU declarou a data de 16 de setembro como o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. O início Em 1987 as nações mundiais inauguraram o Tratado de Montreal, que passou a regular a produção, e o consumo de produtos destruidores da camada de ozônio. A principal meta foi acabar com o uso dos 15 tipos de CFC, que eram as fontes de destruição do U3. Foi então comandado o estudo para achar uma nova forma de substituir o produto destruidor por um que não tem malefícios. Neste tratado foi estipulado 10 anos para que os países se comprometessem a eliminar o uso desse produto clorado. Foi então proposto o uso do que hoje se usa, butano e o propano, e apresentam uma boa aceitação das indústrias. Considerações É importante destacar que o protocolo de Montreal requer mudanças tecnológicas, sem interferir no modelo econômico de muitos países, e isso faz dele um protocolo bem-sucedido. É destacável também que o uso de etiquetas nos produtos que não usam mais CFC tem se tornado uma forma de marketing, de forma a mobilizar consumidores para uma compra mais ecológica, ou seja, menos degradante. Esse apreço então pelo consumo do correto que condiz a forma bem aceita das indústrias a produzirem os produtos dentro do padrão. Se gostou do vídeo curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo!